O CIPOC é um diagrama com a finalidade de mapear, de registrar o principal processo envolvido no meu projeto, mas de uma forma objetiva, de uma forma muito direta. Então, o CIPOC é um diagrama com cinco colunas. Vocês vão perceber que cada letra da sigla, dessa palavra CIPOC é uma sigla em inglês, cada letra tem um significado. Então, pegando aqui o CIPOC em inglês, o S representa os meus suppliers, que são os fornecedores. O I são os meus inputs, que são as entradas do meu processo. A coluna P é a coluna process, ou seja, a coluna do processo em si. O O representa os outputs, que são as minhas saídas, ou as minhas entregas. E o C, os meus customers, que são os clientes. Então, em português, eu tenho no CIPOC fornecedores e entradas, à esquerda. A coluna central, a coluna do processo. E à direita, saídas e clientes. Ok? Então, cada letra da sigla, da palavra CIPOC, representa uma informação que eu vou ter que identificar, que eu vou ter que mapear nessa ferramenta. Suppliers, que são os fornecedores, são quem fornecem os recursos para o processo. Ou seja, é o fornecedor das entradas, é o fornecedor dos meus inputs. As entradas, os inputs, são recursos e informações que afetam o processo. Ou seja, que possibilitam a realização daquela atividade. A coluna central, que é a do processo, é onde eu vou mapear, é onde eu vou tirar essa fotografia do processo e mapear as principais atividades de um processo específico. Os outputs, que são as saídas, são as entregas, os resultados de cada etapa desse processo. E os clientes, que são os meus customers, ou os clients, são as pessoas ou as áreas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, área da empresa, departamento da empresa, é quem recebe a saída de cada etapa do meu processo. Sempre que a gente for desenhar ou mapear um processo no SIPOC, nós vamos começar por essa coluna central. A primeira informação que nós vamos mapear, então, é sempre a informação do processo. Idealmente, vocês vão fazer isso em loco, presencialmente. Então, seria importante vocês percorrerem o processo que vocês desejam mapear, observarem presencialmente as etapas desse processo, e jogar essa informação, então, no SIPOC, através de um fluxograma que vai ser desenhado nessa coluna central, que é a coluna do processo. A partir daí, então, nós vamos mapear as outras informações do nosso SIPOC. Aí, a partir de então, a gente começa a definir quem são os fornecedores e as entradas, e também as saídas e os clientes, tá? Transcrição e Legendas por QTSS